Exorcismo de São Miguel Arcanjo contra Satanás A mais poderosa oração da igreja para afastar o demônio Você se sente ameaçado, perseguido pelo maligno? Então reze agora esta oração poderosa Invocando o príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas. Amém Agora que rezou, se você se inscrever neste canal para receber novas orações que publicaremos Seu nome será inscrito na missa de proteção de São Miguel Arcanjo no primeiro sábado do próximo mês Se você clicar no sininho e habilitar as notificações, seu nome será inscrito em duas missas da proteção rezadas no primeiro sábado dos próximos dois meses Se você compartilhar este vídeo com três amigos, seus pedidos estarão incluídos em três missas da proteção Compartilhando em seu Facebook ou no Twitter em 12 missas da proteção durante 12 meses no primeiro sábado do mês Não perca esta oportunidade de se proteger e se defender das emboscadas do demônio Não perca a proteção Não perca esta oportunidade de se�� pelas do meu site Não perca a proteção da proteção Ou você comentou que Jasmine stave cin Może Não perca esta oportunidade de se olmak Ou você acha da proteção do meu site Ou realisticamente do meu site Ou você achou que qualcosa